Cara, eu fiquei com um jeito ruim de jogar esse jogo chupadíssimo, mano, olha que bizarro, olha isso, mano. Beleza. Sai do quarto, a véia tá lá embaixo. Tem rato agora? Oxi! Olha o carro. Tem duas formas de ficar apagada, ou é o carro, ou... Eu tive uma ideia de girifo, eu vou trazer a véia aqui, eu vou fazer essa véia dormir agora. Você é retardado por acaso? Geralmente é os netos que dá susto na avó, não o contrário. É sério, você tá ficando muito assustador mesmo, mano. Cadê essa véia do capiroto? Ai, que maldade, cara! Ah, posso me esconder aqui quando... Puta que... Mano, eu me assustei com a... Com a porta caindo, velho. Ai eu fui descer, a véia tava ali já. Cara, tentaram me matar. Não, essa aí eu fui burro. Bom, pelo menos já sumiu um pouco o medo de... De encontrar a bicha, né, porque ela me encontrou. Ah, tá aberto, que bonitinho, né? A gente vai ver o que eu tô. Reni? Tá me daqui, meu! Acho que eu devia saber que ela tava ali, né? Tá na cozinha, viado, só. Ai, que barulho! E... Fudeu! Que barulho! E aí 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 Não 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 pega não sua velha de satanás Vem aqui vem 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 vovó vamos tomar a senhora Vem tomar o omega 3 vovó Vem vovó Vem vovó Não Eu falei que remédios conta velho Ai rato de demônio Um momento amigo Na próxima vez Pera Vem vovó Vem vovó Vem vovó Vem vovó Vem vovó Vem vovó O rapaz O rapaz está preocupado com a senhora Aqui ó Demônio Ih não funcionou Corre 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 Vamos começar de novo? Serião? De novo? Vamo lá Vem vovó Vem vovó Vem vovó Vem vovó Vem vovó Babaj Babaca Babaka Você é babaca Eu merec deveria saber que ela ia me maceitar né Último dia Agora eu vou jogar sério Agora eu vou jogar sério que a miserável tá forte Esta T unload всем Isso aí, tu acordou no maldito, eu tô falando, não tá mal, ômega 3. A velha tá aqui? Não tá. Você vai morrer. Eu já vim aqui. Vou dar aquele cagão nervoso, pô. Ô, rápido, satanai. Até caiu meu microfone, socorro. Vou dar um cagão aqui, dá licença. Ah, avó do céu, pelo amor de Deus, né? Até parece que eu vou falar onde eu tô. Você tá fudido, meu parceiro, brincou com a pessoa errada. Vó, 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 pelo amor de Deus, vó. Não, vó, 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 lembre-se, calcitrã, ó, que sorte para a sua habilidade. É calcitrã, né? Pelo amor de Deus. Pô, eu cresci ré, pô. Pelo amor de Deus, agora que eu venho aqui. Tá. Por que que eu tô aqui? Ah. Era pra eu ter ido ali. Conhece essa sala. Por que essa velha vai aprontar agora, velho? Não. Não, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer isso. Nossa. Boa aqui. Boa aqui. Boa aqui. Obrigado.